O chamado Viagra cor-de-rosa já pode ser vendido nos Estados Unidos. A Agência para a Alimentação e Medicamentos norte-americana aprovou a comercialização do Fliband Serit. Mas o organismo alerta para os efeitos secundários de um medicamento destinado a mulheres com falta de desejo sexual. Náuseas, tonturas e sonolência, além disso, não pode ser tomado por mulheres que já estejam na menopausa, nem que tenham consumido o álcool. Os responsáveis da farmacêutica explicam que todos os medicamentos têm riscos, por isso têm um aviso na caixa. Pode provocar quebras de tensão e outros maios se tomados com álcool. A venda do Fliband Serin tinha sido rejeitada em 2010 e 2013. Os especialistas consideravam que os resultados sobre a efetividade do medicamento não eram convincentes, mas agora a FDA seguiu as recomendações do Comitê de Peritos. Para já, não há previsões para a entrada do medicamento no mercado português.